Localizada na Avenida República do Líbano, no setor aeroporto em Goiânia, a garagem está lotada de carros para serem vendidos. Muitos são de luxo. Quando nossa equipe chegou na empresa, os donos fugiram para não serem filmados. Quando a gente estava aqui, vocês chegaram a ver o Bruno saindo daqui? Sim, o Bruno saiu, subiu a avenida, depois ele passou de volta, ele viu a gente ali conversando. Ou seja, ele correu da gente? Ele correu, ele correu para não dar entrevista, não relatar o que é ocorrido aqui, qual que é o motivo de tudo isso estar acontecendo. A garagem, que tem fachada imponente, é acusada de pegar veículos em consignação, vender e não repassar o dinheiro para os donos. Os empresários Osório e Pablo Isaac, além de um médico cliente desta advogada, denunciam que foram vítimas da empresa. No final de setembro de 2017, Osório deixou esta caminhonete de luxo para ser vendida na garagem. O veículo ficou exposto na frente da loja por vários dias. Mais de um ano depois, Osório não conseguiu reaver a caminhonete e nem receber o valor pela venda do veículo. Quando eu voltei, mais ou menos 30 dias após, eu vim procurar meu carro, não encontrei o carro, eles falaram que estava em vistoria, depois terceira visão, e depois, com muita pressão, eles falaram que tinham vendido meu carro. Eu perguntei sobre o dinheiro, eles alegaram que ia ser feita uma carta de crédito, que com 15 dias iam pagar. Depois de muita pressão, um dos sócios da garagem, Diogo Ferreira Rodovalho, assinou esta nota promissória, no valor de R$ 95 mil. A nota promissória era para ser quitada em dezembro de 2017. Até hoje, a garagem não efetuou o pagamento. Para piorar, chegaram 12 multas de trânsito para ele, registradas em São Paulo e Mato Grosso. A alegação deles é que eles não me devem mais nenhum real, que simplesmente eles fizeram uma intermediação, sendo que eu nem conhecia a pessoa. E você deixou o carro na loja? Deixei o carro na loja, tenho um contrato de consignação, tenho nota promissória de garantia, e mesmo assim eles alegam isso. O empresário Pablo Isaac enfrenta o mesmo problema com a garagem. Em janeiro desse ano, ele deixou uma caminhonete de luxo para ser vendida. Pouco tempo depois, os donos da garagem fizeram uma proposta. Pablo trocaria a caminhonete dele por outra de menor valor e receberia uma diferença de R$ 25 mil. O negócio foi fechado. Como não tinha interesse em ficar com a caminhonete que pegou no negócio, Pablo deixou o veículo na mesma garagem para ser vendido. Começava ali a dor de cabeça enfrentada pelo empresário há quase um ano. A caminhonete que ele pegou na troca teria sido vendida, mas o empresário nunca recebeu da garagem. Desde o primeiro momento eles simularam uma troca, troca que nunca aconteceu. E até o Diogo, que é o sócio que foi o que negociou comigo, ele contou que o Bruno devia para esse dono dessa matéria de construção. E o rapaz veio para receber a dívida. E ele pegou a minha caminhonete e passou para o rapaz para receber essa dívida. Pablo e Osório registraram queixa na Polícia Civil contra a garagem e os sócios. Ao fazer um levantamento, eles descobriram que os sócios da empresa e a garagem respondem a vários processos na Justiça, como mostra essa imagem. Um grupo com várias supostas vítimas da garagem foi criado nas redes sociais. Na companhia de Osório e Pablo, tentamos falar com os donos da empresa. Por gentileza, o Bruno ou o Diogo se encontram? Vamos tentar ver se a gente fala com alguém. Olha aqui, muitos carros de luxo aqui na loja. Vamos aproximar aqui. O Bruno ou o Diogo se encontram, amigo? Por gentileza, o Bruno ou o Diogo se encontram aqui ou não? Como é que a gente fala com eles? Nós temos várias acusações de golpe aqui da loja. Quem é que pode falar em nome da loja? Você tem o contato dele para passar para a gente? A loja está também no nome da mãe do Bruno. Pelo menos cinco denúncias de golpes, segundo o que foi registrado na polícia, teriam sido aplicadas aqui pela loja. Eles pegam o carro para vender, simulam uma venda, segundo todos os relatos, mas não passam, não repassam o dinheiro para as pessoas. E o número de supostas vítimas da garagem pode ser ainda maior. Lívia é advogada. Ela foi contratada por um médico que também se diz vítima da garagem. Em fevereiro desse ano, o médico comprou esta caminhonete de luxo na garagem. Como não tinha espaço na casa dele, o médico atendeu o pedido dos donos da empresa e deixou o veículo na loja. Depois que ele adquiriu, o veículo ficava na rua, porque era uma caminhonete de grande porte, ele mora em um apartamento, não tinha espaço para deixar o veículo. Então ele optou por deixar na garagem? Optou por deixar na garagem, já que já confiava no Bruno, já conhecia ele há tempos, já tinha feito outros negócios jurídicos com ele. Três meses depois, o médico começou a receber multas de trânsito, cometidas no interior de São Paulo. Ao ir à garagem, o médico descobriu que a caminhonete dele, avaliada em 150 mil reais, tinha sido vendida. Existe um processo tramitando, tanto na esfera civil quanto o criminal, o Ministério Público está investigando exatamente isso, como ele conseguiu efetuar essa venda para outra pessoa, sendo que todos os documentos do veículo estão na posse do meu cliente. Os requeridos juntaram uma procuração falsa no processo, aduzindo que ela, em tese, teria sido assinada para o meu cliente, autorizando a venda, o que não ocorreu. O seu cliente não autorizou? Não autorizou, em momento nenhum, essa venda. É certo dizer que eles falsificaram essa procuração, essa assinatura da procuração. Praticamente todas as supostas vítimas alegam que, ao investigar a venda dos veículos, descobriram falsificação de documentos e até simulação de vendas. Eu demorei ir na delegacia, então às vezes aconteceu com alguém de casa também, e a pessoa ficou na mesma que eu, esperando que eles resolvessem, mas por fim, a intenção deles sempre foi outra.